Música Este laboratório tem equipamentos para a realização de diversos ensaios e medições. Um dos profissionais que trabalha aqui é o auxiliar de laboratório metalúrgico. Essa função, antes ocupada por técnicos metalúrgicos, hoje abre oportunidades para pessoas que, como você, estão realizando um curso de qualificação de nível básico. Assim, nosso curso vem preencher essa lacuna, pois oferecendo tal formação, ele possibilita ao profissional auxiliar de processos metalúrgicos alcançar um lugar intermediário nesse mercado de trabalho. Música Ele faz parte de uma equipe de profissionais, técnicos, analistas, engenheiros, entre outros. O auxiliar de laboratório atua principalmente no início de uma atividade, ou seja, na preparação de um ensaio. Trata-se de uma fase importante no trabalho, já que o erro de coleta de uma amostra ou preparação inadequada do material que vai ser analisado poderá causar grandes problemas, tanto na produção, quanto na qualidade de determinadas peças. Imagine só, se o projeto de uma indústria de autopeças é realizado e algum tempo depois a peça desenvolvida começa a quebrar. Para evitar problemas como esses, vários tipos de ensaios, análises podem ser realizados. O auxiliar dá suporte para esses ensaios e análises, cuida dos preparativos e opera alguns equipamentos. Ou seja, tem uma participação muito importante no desenvolvimento de um projeto. Participe dele! Música O auxiliar do laboratório metalúrgico, ele tem dentro das suas atividades, né, a preparação de amostra, a elaboração de relatórios e uma pesquisa metalográfica, né. Junto com o técnico, ele vai verificar a análise conjunta. Na medição, normalmente aqui no caso do auxiliar de laboratorista, não tem muito medição. Somente vai ter medição na hora da avaliação ao microscópio feito, né. Música Durante o trabalho de preparação, ele vai somente realizar uma inspeção visual do processo de polimento, né, para se estar adequado ou não. Música O auxiliar de laboratório prepara terreno para que a análise aconteça da melhor forma possível. Ele pode atuar no corte de amostras, identificar o material que vai ser analisado ou trabalhar no que lhe for solicitado no período que antecede o ensaio do material. Para fazer bem os trabalhos de auxiliar, você vai precisar adquirir uma boa base de conhecimento técnico, que pretendemos lhe passar nesse curso. Com uma boa qualificação profissional, um novo campo de trabalho irá se abrir, seja qual for o tipo de empresa em que você vai atuar. Obrigado. Obrigado.